Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Ótima segunda-feira todo mundo aqui, dia 3 de junho, né? Vamos para mais um bloco de questões agora do regime jurídico único dos servidores da Câmara Municipal de Poços de Caldas, tá? Já tem material disponível para vocês, tá gente? Quem quiser comprar os PDFs, fala comigo através deste WhatsApp que está na sua tela, aqui. E caso você esteja acompanhando na TV ou notebook, baixe a mirosa lá no QR Code e também fala comigo. Não deu certo? Ainda tem o link do meu WhatsApp na descrição do vídeo, tá gente? Fala comigo para todas as informações e materiais. Lembrando que eu só trabalho com questões das leis do município, tá? Não trabalho aqui com leis federais, ok pessoal? Tanto em vídeo quanto em vendas. Pois bem, vamos dar início às questões de hoje. Leitura, começando agora. Agora, a questão 33. Aproveitamento é o retorno ao serviço público do funcionário colocado em disponibilidade, ok? Agora vamos marcar o item incorreto. Letra A. É obrigatório o aproveitamento do funcionário estável em cargo de natureza e vencimento compatível com atendimento com anteriormente ocupado, respeitada a habilitação profissional e condicionada à existência de vaga. B. O aproveitamento dependerá de prova de capacidade mediante inspeção médica. C. Se o laudo médico não for favorável, novo exame será realizado após decorrido, no mínimo 90 dias. D. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o de maior tempo de disponibilidade e, em caso de empate, o de maior tempo de serviço. Letra E. O aproveitamento de funcionário em disponibilidade terá precedência absoluta no preenchimento da vaga, quando satisfeitas as exigências legais e regulamentares. Pois bem, agora vocês vão pausar o vídeo, reler a questão e marcar o item que está errado. É a letra A, B, C, D ou a letra E. Eu retorno em menos de 10 segundos, tá? Então, pessoal, o gabarito da questão aqui, mas que se quer, agora, é a letra D. Porque a preferência inicial não será o de maior tempo de disponibilidade, tá, pessoal? Mas será o de maior tempo de serviço, tá? A preferência inicial será aquele de maior tempo de serviço, vai, posteriormente, ser o de tempo de disponibilidade. É o que consta no artigo 42, parágrafo 4. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o de maior tempo de serviço e, em caso de empate, o de maior tempo de disponibilidade. Ok? Tranquilinho? Vamos lá. Questão 34 para vocês. 2. O aproveitamento facear de ofício ou a pedido, respeitada sempre a habilitação profissional. 1. É facultativo o aproveitamento em cargo de padrão superior ao cargo anteriormente ocupado. 2. No caso do aproveitamento, se der em cargo de padrão inferior, fica vedada a irredudibilidade de vencimentos do servidor. 2. Marque V para verdadeiro ou F para falso, letra A, verdadeiro e verdadeiro B, V, I, F, C, F, V, O, D, F, F. 1. O gabarito da questão aqui é a letra C, porque aqui não é facultativo. Nesse caso, segundo a lei, é vedado o aproveitamento em cargo de padrão superior ao cargo anteriormente ocupado. Isso aí é proibido. Então, pessoal, é vedado. Ok? No parágrafo 2, tudo certo? Tranquilo? Vamos adiante. Próxima questão. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo ocupado ou vago para quadro pessoal de outro órgão ou entidade da administração municipal, no âmbito do mesmo poder. 1. A redistribuição ocorrerá ex-oficio para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, exceto nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgãos ou entidade. 2. A redistribuição de cargos efetivos se dará mediante ato conjunto entre os órgãos e entidades da administração pública municipal envolvidos. 3. Decreto do poder, decreto do prefeito municipal ou resolução da Câmara Municipal. 3. Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinta os cargos ou declara a sua desnecessidade. Por consequência, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade até o seu aproveitamento. Quais estão corretas? Então, pessoal, o gabarito da questão aqui é a letra D. Deixa eu pôr aqui. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, não é uma exceção. É inclusive, tá pessoal? Inclusive, nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Ok, pessoal? Temos aí o gabarito que refere-se ao artigo 47, parágrafo primeiro, tá? A redistribuição ocorrerá ex-ofício para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços. Inclusive, aqui pessoal, nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Belezinha? Agora chegamos à nossa derradeira questão. Vamos à leitura. Se está gostando do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha que ajuda demais o canal a crescer, tá? Me siga no Instagram, é antonio.vamosestudar. Tem um link aqui também na descrição do vídeo, certo? Remuneração é o vencimento do cargo público, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. 1. É assegurada aos servidores públicos regidos por este estatuto, revisão geral anual de sua remuneração, sempre na mesma data, com ou sem destinação de distinção de índices, ouvida a entidade de classe. 2. O vencimento do ocupante de cargo público acrescido das vantagens pecuniárias permanentes definidas nos respectivos planos de cargos e salários é irredutível. Marque V para verdadeiro ou marque F para falso. Letra A, V e V, B, V e F, C, F, V ou D, F e F. Pessoal, pois bem, o item 1 aqui, ele está incorreto por quê? Ele bota com, tá, pessoal? Não é com, tá? É a mesma data sem destinção de índices, tá, pessoal? No caso, ele tem que ser sem destinção de índices. Já a 2 aqui, ele está correta. Então, logo, a gente tem um gabarito, a letra C. Veja bem, artigo 54, tá? Isso é o parágrafo segundo. Assim, é assegurado... O artigo para primeiro foi revogado, tá, pessoal? É assegurado aos servidores públicos regidos por esse estatuto revisão geral anual de sua remuneração, sempre na mesma data e sem destinção de índice, tá? Então, é sem destinção de índice, ouvida a entidade de classe. Então, turma, eu despeço de vocês agora. Para mim, desculpa pelo grande ato que eu passei sem postar vídeo para vocês de posse de cauras, tá? Vamos lá, tentar organizar essa semana. Essa semana, por enquanto, está livre. Dá para trabalhar bastante. E é isso aí. Confio em Deus, já é tudo certo. Eu espero que vocês consigam aí. Se está muito bem na prova, né? E cobrem aqui o material, tá? Para fortalecer o projeto. Então, é isso aí. Fica com Deus. Bons estudos e tchau! E aí Bons estudos e tchau! Bons estudos e tchau!